Os dados ajustados mostram que a população brasileira vive em média 76 anos. A esperança de vida ao nascer aumentou cinco anos nas últimas duas décadas e pode chegar aos 83 anos em 2070. Este é o primeiro estudo feito pelo IBGE que considera os efeitos da pandemia de covid-19 sobre a expectativa de vida no país, além de usar informações coletadas nos últimos três censos demográficos. A população brasileira está mais envelhecida. A proporção de idosos quase duplicou entre 2000 e 2023, passando para mais de 15% da população. Em 2070, a projeção estima que cerca de 38% dos habitantes do país terão 60 anos ou mais. Quando analisada toda a população, a previsão é de crescimento até 2041. Depois disso, a tendência será de queda. A projeção do IBGE é que o país chegue a 199 milhões de habitantes em 2070. Esta queda está diretamente relacionada à redução da taxa de fecundidade do país, que caiu de 2,32 para 1,57 filho por mulher. A idade média em que as mulheres têm filhos também aumentou. Era de 25 anos em 2000, passou para 27 anos em 2020 e deve chegar a 31 anos em 2070. Essas projeções de população são feitas, primeiro, sempre que acontece um censo demográfico, porque a partir desse censo demográfico a gente vê como é que está o espalhamento da população e pega outros dados para essa dinâmica populacional. E também quando a gente vê que alguma hipótese que a gente traçou não foi realizada. Então, por exemplo, o número de nascimentos está muito menor do que o que a gente projetou. Daqui a alguns anos, poucos anos, a gente vai refazer essa projeção de população, atualizando esses números. Então, a gente vai refazer essa projeção.